Meu trabalho é minha vida. Eu sou a diretora dessa escola. Mas devo confessar que não é nada fácil domar essas feras. Celer Búmeros. Ah, meu nome é Olivia. Eu concordo plenamente com a diretora. Mas tenho certeza que as crianças adoram as minhas aulas de música. O que é isso? Muito prazer, sou a senhorita Matilde. Dia 21, 8h30 da noite. Embarque na estreia de Carrossel, a novela que vai unir a família brasileira.